Oi galera! Oi gente, tô comendo uma mexerica. Estamos aqui, vai lá, vai lá falar com sua mãe. Eu tô comendo uma mexerica, mas eu vou comer uma coisa muito melhor agora. Sim, gente, a Bru agora vai ligar pro Gu, marido dela, e aí ela vai sumir por uns minutinhos. E enquanto eu vou fazer tacos, gente, que eu comprei o kit que vem pronto na Target. Ele vem pronto, ele serve mais de três pessoas e ele fica pronto em dez minutos. Olha só, é frango grelhado pronto, ó, temperado. Aí eu vou ver como tá essa salada. Tortilha. É live, mas vem dar lá, hein? É live, eu ia falar pra você fazer live. Eu ia falar agora, tá? Achei que era real. Oi galera, e aí? O Leandro curtou o cabelo. Nossa, tava bem arrumado, tava ventando, tava bem com frio lá fora. Sério? Nossa, tá bem frio. Ó, vamos ver como que faz. Mas vem falar pra eles aqui na letra. Vamos. Nossa, esses negócios que vende na Target, pessoal, é muito legal. Vende macarrão, vende uns arroz também, chiquezinho lá, né? Um monte de coisa. Muito legal. Coloca por dois minutos, cama, é mais um minuto. Minuto. Sim, vai. Tá. Vamos lá. Daqui 48 horas eu vou tá lá gritando. Todos... Todas as minhas vozes possíveis. Sim, gente. Sim, gente. Vai tá... Vai ser o show da Taylor Swift. Daqui... Quantos dias? Dois dias? Caralho aí. Ó, fura, aí põe em dois minutos. E qual é? Não, não. Não, não. Ó, olha o teu cabelo. Dois minutinhos. Agora, gente, eu vou ler as outras instruções aqui. Gente, olha o cabelo da Pabllo, que é o creme dela. Fala lá na live, você tem o creme. O que que tá apontando? Olha como você tá bom. Mas tá lento o seu cabelo. Gente, eu tô... Lançando... Você tem um creme seu. Eu vou lançar um creme de cabelo pra cabelos cacheados. Não, deixa eu explicar. Gente, ela... O que que é? Tá. A Pabllo tem cabelos assim, ondulados, gente. E aí, a gente criou um produto pra ela usar. E aí, se ela gostasse, a gente vai oferecer pro público. E olha, ela tá testando ainda. A gente ainda não vai... Não tá à venda. Mas olha como ficou lindo o cabelo dela. Deixa eu mostrar daqui, porque senão, de longe, não dá pra ver. Olha aqui. Olha isso. Agora vira de frente. Nossa, tá muito macio. Até eu estranhei. O teu cabelo tá muito lindo. E a mãe não sabia que a Pabllo você fez isso. Que eu tinha, porque o produto chegou ontem, da fábrica. Sim. Quem tem cabelos ondulados e encaixados... Não, mas às vezes não precisa ser muito cacheados. É verdade. Então daí, ondulado, a gente finaliza. E aí, ondulados e encaixados, aguardem que em breve a gente vai pôr à venda o produto da Fábio. Olha só a Fábio, sua... Sua tangelina. Obrigada. Gente, nós fomos hospedar numa casinha da árvore. Pra fazer live pra vocês e conteúdo. Chegamos lá e não tinha internet. Conta aí, Babado. Gente, a gente... Mas tem vídeo no canal. A gente foi se hospedar numa casa super legal. Pra fazer live pra vocês. Na fazenda. E fazer muita coisa legal pra vocês. E mostrar pra vocês como que é uma fazenda aqui nos Estados Unidos. Fazer live todos os dias. A gente foi pensando em se divertir e fazer conteúdos chegando lá, gente. Não tinha Wi-Fi. Não tinha 3G. Não tinha... Se não, nem pra fazer ligação. Só pra... Nossa, então... Aí, no meio do nada. Eu não consigo ficar com o Leandro, gente. Tinha que ir lá na porteira ligar. Foi, Osmo. Calma, calma. Quando você veio pro... Não precisa de sinal. O novo celular agora não precisa de sinal. É. Eu não sei como que eles pegam. Não sei como que pega, né? Também não sei. Só sei que não precisa de sinal. Exatamente. Olha, 750 pessoas na live. Ó, coloquei a salada, joguei o molho que veio junto, ó. Ficou bonitinho. Não vou colocar muito molho pra não ficar muito molecado. Amor, pra quem nunca comeu, é taco isso aí? Tacos. Pra quem nunca comeu taco, explica o que é o taco. Gente, é uma massinha dessa, ó. De farinha mesmo. Parece aquele Rapidez, né? Que fala no Brasil. Isso, só que bem pequenininho. É um mini Rapidez. É, um mini Rapidez, galera. Ó. Aí você... Sempre limão de lavadas, né, gente? Eu vou esquentar as tortilhas agora pra gente... Nossa! 800 pessoas, gente. Isso tá roubando. Olha o que que tá comentando. O vídeo da casinha na árvore. Gente, literalmente, uma casa em cima da árvore. Nossa, que top. Literalmente. Tá, o pessoal lá no meu vídeo tá comentando assim, ó. Olha só. Beijo na ira. Ela que comentou isso. Esse vídeo merece like e comentário. Conteúdo novo que desperta curiosidade e interesse do começo ao final. Porque, gente, é uma coisa tão diferente. Uma casa numa árvore. E dentro da casa tem dois andares. Que você pode dormir na parte da árvore. Tem o porão também que eu descobri. Tinha um porão secreto na casa e da árvore. Quer escorar? Não, deixa eu... Eu entrei no porão secreto. Juro. Era uma porta secreta que você abria dentro da casa e da árvore. É subterrâneo. O que que tem lá? Era um... Depósito. Um porão secreto de quartinho pra criança brincar. Tinha um monte de brincadeira. Nossa, sério? Mas então era limpo, não era sujo. Limpo. Tinha um... Nossa, que legal. Qual o nome daquele que é X e bolinha, assim? Ah, é. Jogo da velha que ele chama. Quadro de giz, tinha janelinha, tudo. Nossa, que legal. O João falou assim, como que vocês não engordam? Só vejo que vocês fazerem comidas. A gente engorda. Deixa eu explicar aí. João, João, a gente... Vocês veem a gente comendo, mas a gente não come assim o dia inteiro. É só na hora da live. É que aí, é... Coincide dele entrar bem na hora que a gente tá comendo, aí. É que a gente sobe lá e comendo. A gente não abre tomando banho, com a gente xixi, escovando bem. Toda vez que a gente vai fazer algo diferente na cozinha, a gente abre live. E a fila ali é dividida pra todos nós. Então não é tanto. Exatamente. Não tem... Aqui, galera. Esse aqui vai... É de um tapa, né, amor? Sim. E também a gente engorda de vez em quando. Faz parte, né? Comer... E a gente faz dieta. E aí, amor? O que você fez agora aí? Aqui é o frango. Você já colocou no micro-ondas. Quanto tempo é ele? Dois... Dois minutos. Dois minutos? Aí, ó. Essa tesoura tá limpa, tá limpa. Tá limpa. Aí, pai. Espacinha. Ó, moça, senhor. Oi, minha. Pra picotar o frango, pra ficar mais fácil na hora de servir. Ah, tá. Fala, eu tô em live, tá? Gente, o interessante dos comentários é que o Paulo tá falando da polha doidinha. Ele ficou segurando as pacas com a ponta pra cima. Gente, eu fiquei... Outra coisa. Eu ficando segurando as pacas a noite inteira, meu amor. Sabe por que o vídeo tá legal? Porque o Bruno colocou os urs pegando a sessão. Ele colocou? Aham. Nossa. A gente pediu pro Bruno mostrar o urs atacando as casas das pessoas. Igual acontece mesmo. Acontece super. Você já viu o urso, né? Não, eu nunca vi. O vizinho já apareceu na câmera do vizinho nosso lá. É, é verdade mesmo. Já apareceu na câmera do vizinho nosso lá. E eu nunca vi, não. E na florestinha do lado da casa que a gente... Jacaré... Jacaré eu já vi. Aquela vez lá. Nossa, ali é perigoso, sabia? Ali eu não tinha muito... A Bru gostou, mas... Quem quer tacos? É... Todo mundo. Tá pronto? Já. Meu Deus, que rapidez. Muito gostoso as coisas que vocês fazem. Mostram da vontade. Gente, taco é uma comida... Aqui, pô, ele vai usar esse? O queijo. Isso, aqui. Tacos, gente, já... É uma comida, eu acho que a pôr já explicou no começo. Não, por que não? Mexicano. É mexicano que eu falo. Tem que falar mexicano então agora, vai. A hora de você ter que falar, solamente é espanhol. Vamos comer... Ah, eu não sei. Vamos... Amor, como que fala espanhol, amor? Vamos comer. Vamos a comer tudito, o taquito. Vamos a comer os tacos. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Vamos, vamos. Arriba. Vamos deixar um pouquinho pra burro. É isso aí. A burro vai falar com o burro. Vamos montar o taco então? Vamos lá. Monte. Nossa, o cheiro de taco é inacreditável. É cheiroso demais, né? Montam bem bonitinho, a família vai falar. Acho que ela não vai comer. É, ela tá conversando com o burro. Deixa eu achar isso. Vem, amor, provar um taco. Eu quero, o pessoal tá falando. Vai lá, amor. O que você não bate? Pera aí, amor. Eu tô pra que o burro não fazia. Amor, monte um taco como se fosse pra você. Pra um bríncipe. Mas aí vai ser pra mim, mas como se fosse pra você. Ligado. Ó, tortilha. Olha lá, vou ligar até o flash aqui pra ficar mais bonito. Primeiro passo. Frango. Não pode exagerar muito se ela não fecha. É verdade. Ó, frango. Saladinha. Saladinha crocante, temperada. Nossa, tá bonita, hein? Tem esse molho de coentro, sabia? Sério? Aham. Será que é forte? Não, não. Nossa, eu provei bem bom. Queijo. Perfeito, amor. Tá top, hein? Aí a gente come, ele serve em assim, ó. Ah, tá. Aí você faz assim, ó. Ó lá. Pra cição, pra cição, ó. Ó. Meu Deus. Ficou bom? Hum, delícia. Perfeito. Pra comer, pra comer, pra comer. Vou comer. Tô gostando. Ah, tá. Acho que tá me dando. Olha aí, gente. Nossa, muito bom. O morro da salada é uma delícia. Muito top. Quero. Eu vou tentar montar. Vai, monta o seu primeiro, tá? E esse queijo aqui vai aonde? Dentro. Dentro. Então vou fazer um pouquinho também. Mãe, só a gente tá dando de cor, gente. Atende dentro do seu lugar. Olha aí, gente. Ah, eu tenho que segurar daquele jeito? O quê? Assim. Quer que eu monto? Não, não. Monta aí, nem que fique estranho. Agora a Fábio vai montar o dela, gente. Frango, mas tem de carne. Você pode montar de vários também, galera. De carne moída é o melhor. Eu adoro. Ô, mas não tem sour cream, né? Talvez. Procura aí. Fábio. Não achei. O queijo é o último, Fábio. É. Tem essa batatinha aqui também, Fábio, pra quem quiser pôr. Sabe o que é bom fazer também, ó? Hã? Vou pegar esse limão aqui que eu monto as rafas, ó. Ah, coloca limão? Ah, eu vou pôr, eu gosto. Nossa, é top mesmo. Se for meu limãozinho, ó. Show de bola. Perfeito. Ó, gente, vou montar o meu, ó. Olha lá, meu chá, que eu vou montar o dela. Opa. Sabe o que dá o gosto do taco do taco bell? A salada. Ih, eu acho que eu exagerei. Meu Deus. Não, é só mandar pra neca, mete o dedão aí e amassa ele. E aí, aqui, ó, gente, o queijinho. Servidos. Yummy. Servidos, galerinha. Perfeito, amor. E aí? Ó, galera, agora eu vou fazer o meu, hein. O meu, eu queria, vou colocar arroz no meu. Cadê? Por quê? Tô zoando, amor. Eu ia falar, não tem arroz, mas você quer pôr? É. Não, tá doido. Não tem? Ó, galera, vou colocar um franguinho. Deixa eu pegar mais salada? Licença, amor. Desculpa, te interromper. Eu vou colocar o queijo antes da salada, porque eu sou diferente. Vou colocar a salada pro final. Eu vou falar, não tem como comer sem derramar, sem lambuzar, ó. Vai ser, ó, ó. Top demais. Ó. Vamos ver. O limão está muito bom. Eu vou jogar em cima. Daí? Não. 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 Olha que coisa. Você põe a carne, a salada, o queijo. É a que veio, mas... Você não quer? Você tem aonde? Uma caixinha, ó. Pera aí, pai. Essa é melhor ainda. Vou fazer na live. Nossa, essa é muito boa. Essa é a mesma coisa dessa, só que crocante. Vamos lá. Pera aí, pai. Deixa eu esquentar ela. Deixa eu dar uma olha pra galera. O limão, o limão, o limão, o limão novo do top. Oi, galera. Oi, galera. Oi, galera. O Leandrão tá ali, batendo doido ali atrás, ó. Rapaz, eu não fiz uma parede de todas as árvores nos vídeos. Não engorda de ruim, galera. Bicho. Ó, eu vi vocês comerem no... Vai do que faca nova. No Camila, vocês comeram hoje, hein? No Camila, vim então, vim então, você comeu à vontade. Ontem a gente foi comer por quilo. Eu não posso comer por quilo, não. 35 dólares um pratinho. Hoje eu comi o dobro por 20. Gente, meu pai tá ficando doente. Isso aí não precisa esquentar, não. Precisa. Precisa, ele não fica crocante. Mas esquentar no micro-ondas não fica crocante. Fica, quer ver? Será? No micro-ondas fica murcho? Não. Vamos fazer. Pode pegar, meu amor? Pode pegar a prenda. Pode pegar a prenda, né? Gente. Isso dá pra fazer no Brasil também, viu, galera? Não é porque tem que não. Não tem. Tem a mesma coisa. É frango, carne, salada. Ó. E tem como colocar também um tomatinho, um negocinho, entendeu? Do jeito que você gosta. Deixa eu colocar só três pra gente testar, meu irmão. Nossa, eu amei isso aí. Bom, né? Eu acho que taco é uma coisa que eu ia pegar no Brasil, sabia? Taco é bom. Por quê? Quem tá comendo no Brasil? Ah, o taco, o taco deve ter, o taco, o taquinho, assim, deve ter pra comprar, assim. Não, uma vez, uma vez eu fiz com o meu amigo o taco, na casa dele. Ele pega o queijo, rala, bem raladinho. Mas aí é taco de queijo, Sônia? Não. Não, ele fez com salada e carne, tipo, normal, entendeu? Nada chique. Mas como vocês fizeram a massa? Então, faz com, faz com, essa massinha faz com uma farinha, assim, vem. Aí depois que, depois que ela tá pronta, ela é a base de queijo, coloca num negócio assim, tipo num... Num varal? É. Aí ela desce e fica com uma... Entendi. Muito legal. Gente, tem dois tacos. Esse aqui, esse aqui que é o durinho, olha lá. Tem esse aqui, e tem esse aqui que é o soft, que eles chamam de soft, porque é molinho. E esse é o crocante, é o crunch, né? Muito top. Amor, é farinha. Olha aí. Vamos ver, vamos espentar. Vai lá. Eu gosto mais dessa daqui, por mole, mas o meu pai gosta da crocante. Pega esse prato aqui, ó. Vamos pegar um prato, então vira bagunça, vira. Hum, é muito bom. Esse é muito bom. Eu achando que o Paulo ia chegar chegando. Gente, meu pai tá doente, coitado. Não, né? É alergia. Tá com alergia. Olha, até a voz dele tá ruim. É o frango primeiro, pá. É? É. Mas tanto faz. Ah, é. Nossa, esse frango vai ser muito bom, velho. Não dá pra comer um, não. Top, é mais. O que caiu no chão, o cachorro come. Não sobrou nada pra ele, galera. Eu vou finalizar lá, porque hoje eu vou terminar de comer. Mas obrigado a todo mundo que assistiu, tá bom? Ó, gente, que massinha maravilhosa. Parece Doritos. Uhum. A mesma massa. Mosa de cheirinho delicioso. Tchau. 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 Tchau.